Foi uma grande honra, uma satisfação muito grande trazer mais uma medalha para o Brasil, uma medalha de prata na categoria Open, uma mulher correndo contra homens. Foi uma surpresa muito grande para mim conseguir trazer essa medalha. Estou muito satisfeita, feliz em poder representar novamente o Brasil de novo nos Jogos e representar muito bem.